Até 1º de janeiro de 2022, religiosos e leigos da congregação viverão seu jubileu sob o tema Renovar a Nossa Missão, Gratidão, Profecia, Esperança. São 300 anos a anunciar a paixão de Jesus como a maior expressão do amor de Deus em favor da humanidade e da criação. Queremos que seja também um processo de renovação, de reflexão, de pensarmos como podemos hoje encontrar novas formas de evangelizar. Também procurarmos através dos novos meios de comunicação, das novas tecnologias, fazermos presente. Foi em 22 de novembro de 1720 que o jovem Paulo Danei recebeu a túnica de eremita e iniciou um retiro de 40 dias. Quando escreveu as regras dos pobres de Jesus, a futura congregação da paixão. Tomou o nome religioso de Paulo da Cruz e mais tarde, com alguns companheiros, assumiram o nome de passionistas, cuja missão seria anunciar a paixão de Jesus Cristo. Foi canonizado em 1867 pelo Papa Pio IX. Atualmente, estão espalhados nos diversos continentes, despertando vocações, inclusive ramos femininos. Pessoas com a paixão dos apóstolos e profetas, que olham para os jovens mais necessitados e todos os homens e mulheres. Ainda que um sonho, que ainda não tenha conseguido passar à prática, é que esta instituição também possa, de alguma maneira, colaborar com as outras comunidades em Portugal, visto que já colabora com as da Angola no sentido da cooperação. Que eu seja um testemunho, espero que sim, espero que o Senhor ajude também a isso, para outros jovens descobrirem não só a vida religiosa consagrada, mas também uma vida com o Senhor, que pode ser, obviamente, o matrimónio ou a via religiosa, a sacerdotal. O ano jubilar pretende focar nas bênçãos de Deus durante esses três séculos e na fidelidade de inúmeros passionistas que, pela sua vida e missão, conservaram viva a entrega de Jesus na cruz. Além de Portugal, religiosos portugueses estão presentes na Itália e África. Estabelecer a congregação em Angola e, por isso, também a nossa dedicação e trabalho para que as vocações de Angola nasçam e cresçam. O estabelecimento em território luso foi em 1933, em Barroselas. Em Portugal, o ano jubilar será vivido com a chegada, neste mês, das relíquias e ícone dos 300 anos vindos da Itália, celebração do dia da família passionista em julho, peregrinação a Fátima em setembro, além de dias de indulgência durante o ano jubilar. Legenda Adriana Zanotto